Eu vou mostrar para vocês todas as peças já cortadas, tá? Isso aqui é a parte da frente do short. Então, isso aqui é o gancho e aqui é o local do bolso. Isso aqui é o bolso que eu vou encaixar. Já está tudo cortado aqui, ó, certinho. Essa parte aqui é a parte de trás, o traseiro, né? Aqui é o gancho e aqui, por último, é o cos, que vai ser um cos de elástico. Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou pegar aqui a máquina de costura. Jana Leal está perguntando. R$ 20,00 para ter acesso a uma aula só. Jana, R$ 20,00 para você ter acesso a uma aula só. Só que essa aula eu vou abordar os seguintes temas. Vou repetir de novo para todo mundo. Viés interno e externo, que são os dois tipos básicos de viés. Manual, tá? Porque tem aparelho de viés que faz, mas costureira tem que aprender a fazer manual também. Vou ensinar a fazer revel ou vira. Carcela. Embebido de decote. Costura francesa. Acabamento forrado no ombro. Montagem em pregas de gola, né? Aquela gola tradicional de camisa. Bolso faca. Que é uma parte do que a gente vai fazer. É isso aqui que a gente vai fazer aqui. Zíper de calça. E o zíper embutido para saia, vestido e blusa. Então, é uma aula com tudo isso aí. Valeu, Cleusa de Souza Polasco, que acabou de comprar. Cleonice Lima. Tá falando assim. Oi, Renata. Na minha modelagem, a medida da coxa ultrapassou a medida da linha. Mesmo depois dos dois centímetros. Eu mantenho os dois? Não, Cleonice. Você vai seguir. Se ultrapassou mais do que o dois, você vai seguir a medida da coxa, então. Aí, você faz um pouquinho mais do que o dois. Entendeu aí, Jana Leal? Deixa eu ver aqui. Mari Nunes quer aprender a fazer pijama. Mari, esse short pode ser para pijama, né? Então, Nita. Só você fazer a inscrição, gente. Clicando no link que tá aí. Vale muito a pena. Bom, então agora eu vou pegar aqui a máquina de costura. Hoje eu vou usar essa máquina aqui, que eu sempre uso. Que é a Singer Start 1306. Vou localizar aqui. Muita coisa boa, né, Jaciara? Deixa eu localizar aqui. Bem pertinho aqui da máquina, para vocês entenderem. Marilete, você não consegue pagar junto com o curso, não. Tem que ser pagamento separado. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Eu tô localizando a câmera aqui, para ficar bem legal. A Jana Leal quer saber como que ela paga de lá de Portugal. Jana, você vai clicar no link e você consegue pagar de qualquer lugar do mundo. Não tem problema. Se você não conseguir, você me manda um WhatsApp, que eu te passo o número da conta, você faz um depósito. Esse molde já tá em sobra de costura ou não? Tem sim, Neide. Essa máquina aqui é uma Singer Start 1306. Ok? Deixa eu localizar assim. Acho que assim tá melhor. A Luísa saindo ali. Bom, então eu vou puxar a cadeira. E vou sentar para poder costurar junto com vocês. Peguei a cadeira aqui. Gilda, tem opção para pagar com boleto sim ou para fazer depósito bancário? Bom, então vamos lá. Ó, essa máquina aqui é uma Singer Start 1306, uma máquina pequenininha. Eliana Fioretti tá pedindo o CEP de Nova York. Eliana, me manda um WhatsApp que a gente vê um outro jeito. Aqui, isso aqui é uma Singer Start 1306, uma máquina doméstica, compacta, tá? Pequenininha. Mas a gente consegue fazer tudo nela. Gente, não tá banhando da Singer não, tá? Propaganda gratuita porque a máquina é boa mesmo. Ó, sempre que você for colocar a linha na máquina, você tem que verificar se ela entrou direitinho, ó, aqui, tá? Tem pouca linha, ó, vou colocar mais linha. 1306, é isso mesmo. Singer 1306. A Jéssica tem uma igual. Essa máquina aqui é top. Obrigada, Jana. A Jana disse que já me amou de primeira. Ai, eu fiquei até com vergonha. Vamos lá. Ó lá, ó. Eu vou encher aqui. Eu não gosto de passar tudo aqui, não. Eu vou direto aqui. Olha, as pessoas que já fizeram a compra do, do, do aulão do dia 5, que não caiu ainda, é só esperar um pouquinho, que vai cair. Aí eu vou te liberar pra você entrar lá no grupo, no grupo especial. Deixa eu pegar aqui um cortador. Ó. Ó. Pessoal, muito obrigada. São 200, mais de 200 pessoas ao vivo agora comigo. Valeu, muito obrigada. Agora eu vou começar a costura do short de elástico. E se por acaso a internet cair, eu vou para o YouTube. No YouTube é Renata Gomes, todos podem costurar, tá? Aí eu vou pra lá. Então, a parte mais difícil que é passar a linha na agulha. Ok. Quero mandar um grande abraço pro meu colega de trabalho, o Diego Barbosa Veste. Diego tá preparando um super curso pra moda praia. Você que quer se preparar pra... Como é que é que fala? Pra bombar de ganhar dinheiro no verão, tá? É com o Diego. Você quer ganhar dinheiro fazendo moda praia. Diego Barbosa Veste. Você se prepara agora no inverno pra no verão você regaçar de vender. Isso aí. Luana Santos. Tem uma pergunta boba. A tensão da máquina usa sempre a mesma? A tensão, ela é regulada aqui. Não, Luana. Não é pergunta boba, não. É uma pergunta ótima. A tensão da máquina, ela vai variar de acordo a espessura do tecido, né? Eu deixo a minha sempre numa espessura. Mas tem vezes que eu preciso mudar quando eu tô trabalhando com tecido que tem muito estresse. Quem quer fazer por transferência bancária, depois eu vou voltar e vou ler os comentários todos e passo o número da conta, tá? Preocupa não. A Maria Pinto. Jéssica, dá pra costurar calçadinhas? Essa máquina costura, mas tem que colocar uma linha grossa e com cuidado, tá? Posso fazer essa calça que você deu no curso em malha? Pode, só tem que diminuir, né? Oi, Maria da Conceição Coura Oliveira. Sim, pode fazer em malha. Calça de ganga? O que é isso, Maria Pinta? Simone Souza Silva tá assistindo. Ok, valeu pessoal. Então vamos lá, vamos começar. A Adriana quer aprender a riscar moldes, né? Mas aqui comigo você aprende isso, tá? Gente, sempre que você for fazer um short, uma bermuda, uma calça, um macacão, eu gosto sempre de começar fazendo assim, ó. Primeiro a gente monta frente e depois monta costa. Ou monta costa e depois frente. O importante é você fazer, primeiro, separado. Monta a frente todinha, monta a costa todinha. No caso aqui, eu vou montar a frente. Mostrar aqui. Ah, oi é o Pepe, ei Pepe, meu sobrinho Pedro. Tenzin lindo de titia. Oi, Ciene Oliveira, bem-vinda à nossa live. Eu vi que você chegou ali. Ó, gente, isso aqui é um short. Ah, Sueli Araújo, eu coloco um dedo atrás da agulha e enfio a linha na agulha. Está dando certo. Desde que você falou que eu coloquei um papel, eu coloquei o dedo. É, é alguma coisa, né? Coloca dedo, papel, tudo dá certo. Gente, ó, então vamos lá, vamos começar. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou tirar os comentários e vou focar aqui na aula. E aí depois eu volto com os comentários para responder vocês, tá? Porque se não, tira minha atenção, eu não consigo. Então vamos lá. Isso aqui é a parte da frente, aqui é o gancho. Algumas pessoas já fizeram o molde, mandaram para mim. E isso aqui é o bolso. Então eu vou começar costurando o gancho frente. Então vem aqui na máquina. Eu vou colocar bem pertinho assim para vocês enxergarem direito. Ó lá. Aí fala depois para mim se a imagem está legal, tá? Então vamos lá. Caladinhos todo mundo agora. Agora caladinhos e vamos para a aula. Eu vou colocar aqui ponto reto. Ó, eu estou com uma cor de linha diferente que dá para dar um contraste e você conseguir enxergar tudo direito. Retrocesso. Olha, eu vou fazer essa bermuda com pés ponto duplo. Dois pés pontos. Então quando eu quero fazer um pés ponto duplo, eu vou fazer uma costura aqui um pouco mais larga. Por quê? Porque depois o pés ponto tem que bater em cima. Então eu vou fazer um pés ponto um pouco mais largo. Olha lá, estou deixando um pouquinho mais de tecido aqui, tá? A minha máquina está na pontinha da mesa aqui. Ela acaba pulando demais. Já viro aqui e já volto no zigue-zague. Sem enrolação. Se você tem overlock, você vai usar overlock. Vou voltar para o ponto reto e vou fazer o pés ponto. Então olha só, para fazer o pés ponto. Você pega e dobra para um lado. Tanto faz, para esse ou para esse. Bermuda é sua, você comprou o pano e pagou. Você pode jogar para o lado que você quiser. Eu vou jogar para cá. Uau, mais de 300 pessoas agora para a gente. Valeu, gente. Obrigada, viu? Você que está compartilhando. Então vamos lá. Pés ponto. Para você fazer o pés ponto, você tem que ficar de olho aqui, ó. Nessa canaletazinha aí. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Bom, então aqui está a costura. Aqui está a canaleta. Então você vai ter que ficar com o seu olho aqui, tá? Porque é aqui que a agulha vai bater. Então vamos lá. Nada de colocar a mão aqui atrás, a mão assim. Coloca a mão aqui, ok? E aí o seu pés ponto sai certinho. Aí você vai mantendo o tecido para o lado de cá. Você tem que ficar de olho aqui, ó. Aqui. Valeu, gente. Você que está compartilhando essa live. Muito obrigada, tá? E você que está me assistindo de alguma sala, de algum grupo. Eu vou te convidar a vir aqui para a página Ateliê Escola de Moda e assistir aqui comigo. Porque você assistindo direto da página, direto da minha página, que é a Ateliê Escola de Moda, você consegue interagir. Vamos fazer o segundo pés ponto. Aí eu vou tomar como base a costura aqui lateral. Nossa! Já foi para 425 pessoas. Muito obrigada, gente. Bom, vamos lá. Segundo pés ponto. Aí você vai segurando assim. Tá vendo, ó? Como ele embola aqui? Mas aonde eu estou costurando, não embola, ó. Tá vendo? Gente, quero mandar um grande beijo para o Diego, que está assistindo aí comigo agora. Estou vendo você aí, Diego. Deixa eu tentar te chamar. Diego, não consigo te chamar. Queria chamar o Diego para poder participar dessa live com a gente, mas está complicado. Gente, fiz aqui o pés ponto, né? Olha aí. Chegar bem de pertinho para vocês verem. Pés ponto duplo, tá? Costurar listrado é uma dor, né? Porque o listrado embaralha a mente da gente. Mas é só você focar na agulha e não olhar o listrado. Agora vamos para o bolso faca. Vamos para o bolso faca. Eu vou fazer aqui com vocês. Você vai pegar aqui o short, ó. Está aqui. Aí você vai colocar isso aqui em cima. Ó. Eu falei que se tivesse alguma coisa errada, eu ia mostrar ao vivo, tá? Olha só. Olha aí que legal. Adorei que aconteceu isso. Isso é uma coisa errada. E eu vou mostrar para você que deu errado. Olha aqui. Às vezes você vai cortar a roupa até em cima, dois panos dobrados, serrisco, gissa grosso. Está vendo que deu uma diferençazinha aqui, gente, ó? Está vendo? Deu uma diferençazinha aqui. Eu tenho que ir costurar e acertar isso. Se você estiver fazendo bolso faca e der uma diferença, acabou. Ele fica fofando. Então, tem que ficar certinho aqui, tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês mais detalhes a respeito do evento que o Diego Barbosa veste. Vai fazer de moda praia. Então, você está pensando aí em ganhar dinheiro no verão com costura. Pode investir nessa área que com certeza você vai ter retorno. O Diego está preparando um curso especial. Para você saber mais detalhes, é só entrar em contato com o Diego Barbosa veste. Ele é o expert de moda praia, tá? Então, vamos lá. Vamos passar uma costura aqui a uma distância de um pé de máquina. Agora é um pé de máquina normal. Retrocesso. Eu não estou vendo os comentários ainda. Daqui a pouco é que eu paro um pouquinho e olho os comentários. É porque eu estou focada aqui na aula. Bom, olha aí pra você ver como é que a costura fica. Aí, a gente vai dar um pique aqui, ó. Esse pique, gente, é essencial, tá? Olha aí. Agora, nós vamos fazer a costura de peso. O que é costura de peso? É aquela costura que vai fazer a dobra do seu bolso ficar bonita. Então, você faz assim, ó. Essa sobrinha aqui, ó, de tecido, ela vai ficar do lado do bolso. E aí, você vai fazer um pés ponto aqui. Abre bem aqui. Abre tudo, tá? Será que essa imagem tá... Deixa eu voltar aqui pra ver se a imagem tá legal. Oi, linda rosa, Jaqueline, Marta Diniz, obrigada. A Zoraida tá falando que tem a máquina. Ela é boa mesmo. Ok. Então, boa noite, Graciette. Bom, beleza. Então, vamos continuar aqui. Bom, acabei aqui agora a costura de peso, ó. Essa costura, ela é uma costura que precisa, tá? Ela é pra prender essa sobrinha interna de tecido, tá? Depois que você fez a costura de peso, aí você vai jogar tudo pra dentro e vai fazer o pés ponto aparente. Que ele pode ser fininho ou ele pode ser a distância de um pé de máquina. Eu vou fazer aqui a distância de um pé de máquina. Você que tem máquina doméstica, o ideal é você trabalhar sempre com a distância de um pé de máquina. Você trabalhar com... Você trabalhar com pés ponto fino de máquina doméstica é complicado. Tem lugar que ela engancha, não vai? Ó, então aqui, gente, tá o formato do bolso aqui, ó. Ó. Você tem que respeitar esse formato quadradinho aqui. Então, vamos lá. Aí, ó. Chegando aqui, você vai mirando de jeito que na hora que você vira, ele vai bater aqui, ó. Seu pés ponto ficar certinho. Olha aí. Aí, ele fica assim, ó. Depois que você faz isso, aí a gente vai pegar aqui o fundo do bolso. Eu vou pegar ele aqui e vou dobrar. E vou costurar esse fundo de bolso. Pessoal, você que tá chegando agora, eu tô fazendo aqui um short de elástico com bolso faca, ok? Te avisar também que todos os dias, aqui na página Ateliê Escola de Moda, você tem aulas ao vivo de modelagem e costura. Então, se você quer aprender modelagem e costura, é só você seguir a página Ateliê Escola de Moda e aí você vai ser avisado das lives, ok? Se você estiver assistindo de alguma sala, de algum grupo e não estiver conseguindo falar aqui comigo, é porque você tem que assistir direto aqui da página. Você tem que vir aqui pra página Ateliê Escola de Moda e assistir a live direto aqui pra você conseguir interagir. Bom, agora eu vou fazer... deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês o seguinte. O bolso, como é que vai ficar? Como é que tá ficando, né? Ó. Ele tá ficando assim. Agora eu vou fazer o acabamento interno dessa parte aqui. Que vai ser um zigue-zague, se você tem overlock, você vai passar overlock. Olha, você que tá assistindo aí, fique até o final, que no final eu vou dar informações a respeito da aula ao vivo especial, exclusiva para pagantes, porque vai ser uma aula exclusiva. E é só sobre acabamentos de costura. Então, se você tá assistindo a aula, tá gostando, tá conseguindo entender, fique aí até o final pra você saber do meu aulão, tá? Olha só. É... montei o bolso, tá vendo? Ele tá aqui. Montei. Aí, agora a gente precisa prender esse bolso pra ele ficar abrindo quando você for costurar e fofando. Porque às vezes você monta ele, mas na hora de costurar o short ele fofa todo. Então, você tem que colocar em cima da mesa, assim, e alisar. Gente, muito obrigada, vocês que estão compartilhando essa live. Mais de 600 pessoas agora. É como se eu tivesse uma sala de aula com mais de 600 pessoas. Muito obrigada, viu? Gostei demais, gente. Muito agradecido. Ó, então você coloca o bolso assim, lisinho. E aí, a gente vai passar uma costura aqui. É uma costura de apoio. Você não precisa fazer nenhum pés-ponto, nem nada. E vamos passar uma costura aqui também. Então, vai ser assim. Chegar a máquina aqui. Ó, deixa eu só mostrar aqui. Tá dando uma sobrinha aqui, tá vendo? Ó, pequenininha. Ela vai ficar aqui. Porque se eu encaixar, ela faz o bolso fofar. Você pode usar alfinetes. Eu não estou usando alfinete porque em fábrica a gente não usa alfinete, assim, pra essas coisas. Mas se você quiser alfinetar, pode alfinetar. Né, Flávia Barroso e as minhas alunas presenciais aí que estão aí me assistindo, sabem que eu não uso alfinete. Agora, vamos fazer aqui. Essa costura agora é uma costura de apoio, tá? Ela vai te ajudar na hora que você estiver costurando. Então, a costura de apoio, ela precisa ser um pouco mais na beiradinha pra você não ter problema nenhum. Depois, ela some. Bom, pessoal, então, eu acabei de montar o primeiro bolso. Olha lá. Olha aí. Ficou certinho. Agora, eu vou voltar com os comentários porque vocês vão falar comigo se ficou ok. E se ficou ok, coloca ok nos comentários pra mim pra eu saber que você tá conseguindo entender e a gente seguir, tá? Francisco Negreiros, eu estou pela primeira vez, eu estou gostando. Obrigada, Francisco. Seja bem-vindo. Pode vir pra cá todos os dias, tá? Tem aula aqui todo dia. Aproveita pra curtir a página aí. Obrigada, Jane Nunes. Cleide Dow. A Flávia Barroso nunca usa alfinetes, eu acredito. Naí Souza. Obrigada, Naí. Sandra Rosa, obrigada. Gente, se você conseguiu entender isso aqui, coloca nos comentários pra mim que você conseguiu entender pra eu seguir adiante, tá? Coloca ok. É tipo assim, a pessoa tá contando um caso, você tá entendendo, aí você vai falando aham, aham, aham. Então, coloca ok pra mim pra eu saber que você tá conseguindo entender. Eliana, me chama no... Eliana Fioretti, me chama depois no zap que eu vou te explicar. Boa noite, Graciette. Linda Rosa, boa noite. Pessoal, coloca ok pra mim, pra eu seguir aqui. O pessoal já tá colocando ok. Esse ok eu preciso dele pra saber que vocês estão conseguindo entender. Roberta vai fazer muito short de elástico. A Roberta Gomes falou que é a melhor live da quarentena. Uhul! Ok. Eu vou virar pra mim aqui um pouquinho só pra explicar pra vocês a importância de você fazer uma... De short. Cheguei. Você que tá assistindo essa live pela primeira vez, não se assuste com a minha cara. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Pessoal, olha só. Eu acabei de montar um lado aqui, que foi o bolso, tá vendo? Fiz um pés ponto. Tô fazendo todos os acabamentos na máquina doméstica, mas você pode usar overlock aí na sua casa, tá? Montei essa parte do bolso. O bolso ele tem que ficar certinho, não pode fofar. Listrado, às vezes dá até tontura quem vai costurar listrado. Mas o segredo é você não olhar pro tecido. Você olha pra agulha, olha pro pezinho da máquina, mas não fica olhando pro tecido, não. Só avisar pra vocês o seguinte. Se essa live cair, porque tá piscando ali toda hora, eu tô morrendo de medo, meu coração tá tututututu, com medo de cair. Se essa live cair, eu vou lá pro Facebook, pro YouTube. O meu YouTube é Renata Gomes Todos Podem Costurar. Gente, eu tô quase chegando a 10 mil inscritos no meu canal no YouTube, ó que maravilha. Eu não sou ninguém. E eu já tô chegando a 10 mil, 10 mil pessoas junto comigo, que me viram lá e que aprenderam alguma coisa comigo no YouTube. Então, se essa live cair, você corre pro YouTube, digita lá Renata Gomes Todos Podem Costurar, que eu vou continuar com a aula. Vou voltar agora e vou continuar com a aula, tá? Então, peraí que eu vou virar pra mim. Me deu sede agora, eu acho que eu vou pedir uma água aqui, pra ver se eu consigo alguém trazer uma água pra mim. Obrigada, Mônica Freitas. Todo mundo que tá assistindo hoje. O Eded conseguiu entender. O número do meu WhatsApp, deixa eu colocar aqui nos comentários. 33, que é Minas, né? 9-8815-09-33. Eu tô em Minas, Governador Valadares, uai. Então, vamos lá. Vamos costurar. Ó, eu fiz o bolso faca, agora eu vou fazer o outro. Só que eu vou fazer o outro. Bom, agora eu vou tirar os comentários, não vou falar mais nada, pra eu me concentrar aqui. Porque é muita gente falando ao mesmo tempo. Vou fazer o outro. E é sempre bom você fazer nessa sequência. Porque você fecha o gancho primeiro, pra você não correr o risco de fazer os dois bolsos pro mesmo lado e depois ter que desmanchar. Como eu falei pra vocês no início, a gente tem que acertar todas as diferencinhas. Então, eu acertei a diferença que tava dando aqui. E vamos lá. Então, agora, pessoal, nesse momento, eu não estou lendo comentário nenhum. Mas você pode colocar suas dúvidas aí. Quando eu voltar pra ler os comentários, eu vejo. Vou fazer esse aqui rapidinho agora. Também, depois, no final, eu vou falar pra vocês sobre o meu curso. Se você quer aprender modelagem de roupa junto comigo, eu tenho um curso com preço muito em conta. Vou falar os detalhes no final pra vocês, tá? Eu uso muito isso, ó. Porque eu acho isso muito prático. É rápido. Não pesa na mão da gente. Mas o segredo dessa tesourinha é você pegar bem aqui. Se você pegar de longe, ela não funciona. Então, você coloca ela dentro da mão e faz assim, tá? Então, vamos lá. Costura de peso. Agora, eu vou começar de baixo pra cima. Foi a costura de peso. Agora, eu vou jogar o bolso todo pra dentro e vou fazer a costura aparente, né? Que é o famoso pês-ponto. Que é o que vai aparecer, que tem que ficar top. Retrocesso. Retrocesso, gente, é um, dois pontinhos no máximo que você vai e volta, tá? Não precisa ficar fazendo muita coisa, não. Vou botar bem de pertinho pra você enxergar direito aí, ó. Ó, vou virar. Se você virar e acontecer isso aqui, tá vendo? Onde é que o pano tá? Quer dizer que sua costura vai sair errada. Eu viro pra cá e dou um ponto mais. Aí, você vira aqui. Onde é que o tecido dá? Quer dizer que sua costura vai sair certa quando tá assim, tá? Então, vamos lá. Hoje eu fui no supermercado, tava lotado de gente, muitas pessoas idosas e muita gente sem máscara. E, nossa, fiquei morrendo de medo. Saiam de máscara, gente, sai de máscara. Tem gente que sai, eu vejo que ele é marrom, lenço qualquer na cara, mas amarra, amarra. Olha aí, pês-ponto aparente. Uau, mais setenta pessoas. Muito obrigada, gente. Valeu demais. Tô montando o bolso faca. Essa quarentena tá sendo especial pra mim. Não sei se tá sendo pra você, mas tá sendo especial pra mim porque... Olha lá, olha lá. Embolou tudo, tá vendo? Embolou. Então, vou tirar aqui. E vou arrumar. Porque aula ao vivo acontece isso. E, principalmente, na máquina doméstica. Aí, gente, você desvencilha a linha todinha, tá? Não fica forçando, puxando, virando o negócio, não. Que você arrebenta com a sua máquina. Tira suavemente tudo. Tá no zoom muito grande, né? Diminui o zoom. Isso, Diego. Valeu, obrigada. Gente, travou aí? Deixa eu voltar aqui pra ver. Travou? Travou? Acho que tá travando porque tem gente demais aqui, né, Diego? Mas maravilha. Se for por causa disso, eu quero é que trava mesmo. Então, bora lá. Não, mas se travar, não se preocupe, não. A gente vai pro YouTube. Meu YouTube é Renata Gomes. Todos podem costurar. Ok. Fundo. Solange, ela vai ficar aqui na página e eu vou tirar depois. Tô fazendo outro bolso faca. Se você chegou agora no meio do caminho, não preocupa, não. Depois você volta aqui e vê o início. Ó, Glória, né, Giaconisa? Obrigada. Ok. Esse aqui eu não tô falando muito porque eu já montei o outro explicadinho, né? Costura de apoio. Opa! Esqueci de tirar o zigue-zague. Zigue-zague. Beijos pra tia Geralda, tia Cruxin, né? Tia Cruxin. Beijo, tia Cruxin, padre paraíso. Obrigada, tia, por estar aqui assistindo. Obrigada a vocês que estão aqui comigo. As mais de 750 pessoas que estão aqui assistindo a minha aula de hoje. Muito obrigada, gente. Beijo pra tia Cuquim, lá em Padre Paraíso. Tia Cruxin. Tia Geralda, lá em Padre Paraíso. Minha tia querida. Bom, gente, então eu montei a frente todinha. Vou mostrar pra vocês como é que ficou a frente. Mostrar aqui, mudar a câmera aqui. E aí, eu vou montar a parte de trás. Esse... Eu fico mexendo a câmera toda hora, porque eu gosto de montar e ir explicando tudo. Ó. Então, aqui, tá a parte da frente do short, ok? Tem outra Solange Rosa aí? Deve ter, Solange. Esse nome é muito bonito. Oi, Deila. Francisco Negreiros, tá em Paraíso, Minas Gerais. A minha tia tá em Padre Paraíso, Francisco. Gente, olha, a frente do short. Um bolso de um lado. Aqui o centro, né? Que tem o pés ponto. Olha aí. E o bolso do outro lado. Obrigada pelas flores, Francisco. Então, essa aqui é a frente, tá? Montei a frente. Agora, eu vou montar a costa. Pra montar a costa, eu vou costurar o gancho das costas. Depois, eu vou passar o zigue-zague. E depois, eu vou fazer o pés ponto duplo, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Esse short é masculino? Não, diaconiza. Esse short é feminino. Mas, o jeito que eu expliquei pra fazer aí, você consegue fazer masculino e infantil. Porque, pra fazer esse short aqui, eu ensinei tirar as medidas corporais. Eu ensinei fazer o molde e ensinei como é que corta, né? Bom, aqui eu vou fazer uma costura um pouco mais larga, porque essa costura, ela precisa ser maior, por causa do pés ponto duplo. E a mesma coisa na parte da frente. Aí, eu vou voltar fazendo um zigue-zague. Se você tem overlock, você vai usar a overlock nesse momento. Traz água pra mim, por favor. Bom, agora eu vou fazer o pés ponto do mesmo jeito que eu fiz lá na parte da frente. Gente, você que tá assistindo aí, daqui a pouquinho eu vou explicar como é que prega elástico, tá? No short, pra ficar bem legal. Vamos fazer o pés ponto. Do jeitinho que eu expliquei lá na parte da frente, você faz aqui. Só que eu vou fazer com dois pés pontos. Então, gente, tá travando a internet? Fala pra mim se tá travando. Joana Maziero, que horas que você começa as aulas? É só de segunda? Não. Joana e todo mundo que tá assistindo, as aulas são todos os dias, de segunda a sexta. E quando me dá uma doideira, até sábado eu dou aula. Tô bebendo água. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Quem perdeu vai olhar depois. A lição ainda tá aqui, mas eu vou tirar ela amanhã. Obrigada, gente. A Luísa, minha menina, tá aqui. Aqui. Vou tirar amanhã. Ela vai pra... Ela vai pro curso. Olha só. Todos os dias, as lives, elas acontecem ou é quatro horas da tarde ou sete horas da noite, tá? Eu aviso antes. O segundo pés ponto, você faz com a máquina encostada na costura. Deixa eu ampliar aqui pra vocês verem, tá? Vou fazer o segundo pés ponto. Tá vendo o pé calcador? Você vem com ele encostado aqui na costura. Aí você consegue fazer manualmente. Gente, muito obrigada a vocês que estão assistindo. Estão assistindo. Agora, eu tô fazendo o traseiro. Você que tá me assistindo pela primeira vez, eu vou te convidar todos os dias, de segunda a sexta, você participar aqui comigo. Todos os dias, de segunda a sexta, ou quatro ou sete. Deixa eu tirar do ampliado, porque fica ruim demais. Tô indo mais devagar porque eu tô fazendo o pés ponto. Você que tá assistindo aí, e daqui a pouquinho eu vou ensinar como é que prega o elástico, tá? Pra ficar show de bola. Olha o pés ponto. Eu tô usando, gente, não sei se tá focando, tá focando? Eu tô usando um ponto um pouco maior pra ser mais rápido aqui na aula, tá? Porque se eu usar o ponto pequeno, as listras estão casando. A Quitéria Maria tá falando. Quitéria, a listra, ela tá casando por um acaso, porque eu não pensei em listra casando aqui, porque essa listra é fina. Mas ela deu uma casada aqui no encontrado mesmo. É quando você faz certinho, né? No final, gente, eu vou passar todas as informações do meu curso, tá? Vocês que estão perguntando aí, tem dois eventos programados, uma aula especial de acabamentos e o meu curso de modelagem. Sou mineiro, uai. Aqui. Bom, então agora, montei a frente, montei as costas, montei as costas e montei a frente. O que a gente vai fazer agora? Você vai colocar lado certo pra cima, lado certo pra baixo, coloca um em cima do outro, e aí a gente vai fechar a lateral, que é isso aqui. Essa lateral aqui, tá? A gente vai fechar isso aqui. Então, você que está assistindo aí, está gostando, segura, aguenta até o final que nós vamos fazer elástico na cintura. Bom, olha aqui. Daqui, aqui, tá? Gente, me dá só um tempinho, que eu vou só pegar um negócio ali e já volto. Voltei, gente, voltei. Vamos continuar aqui. Só fui ali resolver um bafão ali e já voltei. Bom, então vamos continuar aqui. Vamos lá. Vamos fechar a lateral. Na hora de fechar a lateral, como o bolso está todo preso no lugar certinho, você não precisa ficar preocupada. Você vai colocar aqui pontinha com pontinha. a distância de um pé de máquina. Retrocesso. Você vê que não faz um retrocesso muito grandão, não. Vou dar uma ampliada aqui para vocês verem. Está vendo aqui? Tem que deixar essa sobrinha do lado para a sua costura ficar tudo de um jeito só. Tem um outro negócio que eu uso ali. eu vou pegar para mostrar para vocês. Que é um gabarito de costura. Ó, você que tem dificuldade de cortar, você pode usar isso aqui, tá? Obrigada, Célia. Pode usar isso aqui, que isso aqui é um gabarito, vai te ajudar. bom, e aí, quando você estiver costurando, você tem que vir cá no final, juntar pontinha com pontinha, aí você... Opa, peraí que eu acho que eu mudei alguma coisa aqui, gente, peraí. Cliquei aqui, ok. Aqui, você começou a costurar aqui, ó, aí você para, vem cá no final, junta pontinha com pontinha, se for preciso, nessa hora, coloca um alfinete, você estica e aí você desce costurando. Se você não juntar pontinha com pontinha, você corre o risco de chegar lá no final, você não conseguir juntar as duas pontas da diferença. vamos fechar a outra lateral, mesma coisa, inverte, aí a parte de cima vai ficar para baixo, a parte de baixo vai ficar para cima. tá vendo isso aqui, ó, aureola, isso aqui é erro gravíssimo, o que aconteceu? Na hora de cortar, né, você tem que tirar isso aqui na hora de cortar, eu não tirei, fui desatenta, agora eu tenho que me virar com isso aqui, só que vai sumir na costura, quando eu for costurar aqui, ele vai sumir na costura. Então vamos lá. Vou tirar ele aqui na costura. Só que o certo é tirar antes, tá? Eu errei aqui. Eu fui desatenta, né? Bom, fechei lateral, agora eu vou fechar entre pernas, e atenção, porque entre pernas, olha só, entre pernas, a gente tem que encontrar essas costuras aqui, ó. Eu tenho que encontrar essas costuras, mas olha só, presta atenção, o que aconteceu aqui? Essa, eu joguei para cá, e essa, eu joguei para cá, porque a costura, ela está aqui, ó, no meio, e essa está aqui no meio. Também foi uma falta de atenção, mas, como eu estou aqui ao vivo, eu falei que eu ia mostrar se desse certo, se desse errado, mas o que você tem que fazer? Nesse caso aqui, como eu errei, ou você desmancha e faz tudo de novo, ou você faz assim, ó, porque o que tem que encontrar é a costura, tá? Nesse caso aqui, você pode fazer assim também. Ah, Renata, mas a costura não está encontrada, a costura realmente não está encontrada, mas o centro da peça está encontrado, sua roupa não vai ficar torta, e vai ser um detalhe ínfimo, eu acredito que o seguinte, eu não posso falar com você que está certo, não está certo, mas você que está aprendendo, não precisa ficar voltando lá e desmanchando tudo porque aconteceu isso, deixa, é para você, né, você está aprendendo, e aí no próximo nunca mais você vai errar isso aqui. Esse aqui, eu vou colocar um alfinetinho, tá? Gente, fala para mim se a internet está travando, porque tem quase 900 pessoas, será que eu chego a mil hoje? Não acredito. E quando dá muita gente assim, vou colocar um alfinete para ficar tudo certo. Aí, ó, entre pernas é comum acontecer isso, ó, dê uma diferencinha aqui, não tem problema, deixa essa diferencinha aqui, aqui é que não pode dar diferença. então vamos lá, vamos encontrar em pé. Deixa eu tirar isso daqui, grampeou aqui, aí você pode começar daqui que não vai dar problema nenhum. Essas pontinhas você tem que encontrar, tá? 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 Passou aqui no meio, o meio ele é muito forçado, faz um retrocesso, custa nada, você tá aqui costurando, né? Faz o retrocesso, sua roupa vai ficar mais reforçada, principalmente se for pra criança, uniforme. Eu tô te ensinando costura de short de elástico. Acompanhe o formato. Ok. Aí agora, gente, nós vamos virar e vamos voltar fazendo o zig-zag. E daqui a pouquinho eu já vou fazer o elástico da cintura, tá? Se você tem overlock, você vai usar a overlock. Eu tô usando o zig-zag porque aqui pra mim é mais fácil, né? Ficar levantando e no overlock. Então, eu faço tudo aqui, mas aí na sua casa você vai usar o zig-zag. Então, o gancho vai ficar aqui, assim, Encontradinho. Aqui você pode falar assim, encontradinho não tá, porque aqui vocês entenderam, né? Ficou uma pra cada lado. Eu falei que se acontecesse eu ia deixar e ia explicar. Beleza. Bom, então, o short tá montado, agora eu vou pra mesa aqui, eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Boa noite, Gilda de Souza Braga. Bem-vinda. Obrigada, Maria Helena Frioli. Oi, Gisele Assene, Carla Mesquita, primeira vez. Obrigada, Carla, bem-vinda. Gente, você que tá hoje a primeira vez aqui na minha página, assistindo a minha live, deixa eu me mostrar pra vocês. Eu posto aqui pra vocês. E alguém pode dar um print aí pra mim, pra depois me mandar com um print? descabeladérrima. Descabeladérrima. Olha, você que tá assistindo essa aula a primeira vez, muito obrigada por você estar aqui. Seja bem-vindo. Todos os dias, de segunda a sexta, tem live de modelagem e costura. O meu foco é modelagem, mas eu faço aulas de costura também. Então, se você gostou, achou interessante, amanhã tem mais. e eu vou avisar, eu vou colocar um aviso mais cedo do que que a gente vai fazer pra na hora você ficar sabendo. As lives, elas acontecem quatro ou sete horas da noite, mas ao menos isso, tá? Olha, montei o short, olha como é que ele fica largão, grandão. Mas é isso mesmo. Deixa eu fazer aqui o negócio. Roberta, Roberta, parece que não tá mais aqui. mas alguém dá um print da tela aí pra mim? Ok? Beleza. Ó, o short fica assim, ele fica grandão porque ele vai ser franzido com com o elástico e eu fiz na minha numeração. Se você achou interessante, quer aprender short de elástico, aqui na página Ateliê Escola de Moda tem a aula. A aula tá aqui disponível pra vocês verem, tá? E corre pra assistir porque amanhã ela sai do ar. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Ok. Quero falar pra vocês também o seguinte, eu tenho um curso que é o curso de modelagem online para iniciantes. Então, se você sabe costurar ou já trabalha com costura artesanal, faz artesanato, qualquer coisa na costura, quer aprender a fazer roupa, costurar roupa, fazer blusa, calça, vestido, você tem que aprender modelagem. eu tenho um curso online de modelagem para iniciantes. Do mesmo jeito que você tá vendo aqui o meu curso, só que é aula direta, né? Não tem conversas e tal, igual aqui na aula ao vivo. O meu curso online, ele tá em promoção, o valor dele mesmo cheio é de 200 reais, ele tá em promoção agora, no período de quarentena, por apenas 60 reais, e você pode comprar esse curso, é só clicar no link nos comentários, eu vou colocar aqui agora o link para vocês que se interessarem pelo curso de modelagem, eu vou colocar o link para vocês aqui agora. Tô vendo que tem muita gente aí que é a primeira vez que assiste hoje. Deixa eu colocar aqui para vocês o link para você comprar por apenas 60 reais, não consigo colocar agora, não consigo, mas coloca aí, Renata, eu quero comprar o curso de modelagem, eu mando o link para vocês. Se alguém tiver e quiser colocar aí para mim, eu não consigo colocar agora aqui o link, não, mas é um curso de modelagem online, você vai aprender modelagem de blusa, saia, vestida, interpretação, ok? E dia 5 de maio, eu vou fazer um evento ao vivo, totalmente online, você da sua casa vai poder participar, é um evento só falando de acabamentos de costura, é isso mesmo, você que está passando dor de cabeça, você consegue montar a roupa toda, mas no final ela fica feia, é por causa do acabamento, você tem que melhorar isso. É só você fazer a inscrição, está o link aí nos comentários fixado, a aula ao vivo especial de acabamentos de costura, ela está por 20 reais, apenas 20 reais, você vai aprender 10 tipos de acabamentos de costura, 10 tipos diferentes, depois você vai poder ter acesso a essa aula quantas vezes você quiser, mas olha só, essa aula ela é exclusiva para as pessoas que comprarem o ingresso, ok? Então fique ligado, porque tem um número determinado de participantes, ok? Está o link aí nos comentários, se esse link acabar, porque esse link tem um limite de participantes, se ele acabar, coloca aí, Renata, não estou conseguindo, manda outro link, aí eu gero outro link e mando, ok? É isso. Agora eu vou voltar, porque eu vou explicar agora como que vai ser o elástico, tá? Se você quer aprender a pregar elástico, vamos lá, vamos virar aqui. Meu nome é Renata Gomes, tem algumas pessoas perguntando aí, e no canal no YouTube, Renata Gomes, todos podem costurar. Então vou virar aqui. Ai, meu Deus, medo de mostrar minha bagunça. Márcia Reis, em Roraima. Obrigada, Márcia. Manda meu zap. Meu zap é 339-8815-0933. Você pode procurar nos comentários aí, vai subindo, vai passando o dedo, você vai achar. E aqui na página, pra todo lado, tem meu número. Bom, então olha só, gente, deixa eu virar aqui a câmera, pra vocês poderem ver direito. Então o short tá aqui, né? Vou colocar ele aqui. Agora, vamos fazer o cos. Eu tô aqui com o meu cos já cortado. E aí, depois que você terminou de montar o short todo, o que você faz? Volta e confere no cos pra ver se vai bater. Porque às vezes acontece da diferença. Por quê? Não é porque a modelagem tá errada, não. É porque como tem muita costura, às vezes você faz uma costura um pouco mais larga do que a outra, então dá uma diferencinha, diferençazinha. Então, eu vou conferir aqui. Então, eu coloco assim. Tô conferindo. Ó, pra ver. Não sei se vocês estão enxergando aí. Olha lá, a diferença que deu, tá vendo? Sobrou muito, ó. Eu conferi e no final das contas deu esse tanto aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar, porque só pode sobrar um centímetro. Aí, isso que você tirou aqui, você vai lá no seu molde e tira. Porque aí depois, a próxima vez que você fizer, não vai sobrar. Beijo pra Mari Rodrigues, que tá me vendo em Ceará. Obrigada, Mari, por estar vindo e estar aqui a primeira vez. Gente, obrigada, viu? Todo mundo que tá aí, me assistindo, de Roraima. Quem quer fazer o curso, é só colocar aí, que depois eu coloco o link pra vocês. Então, vamos lá, vamos pra parte do elástico. Bom, então, eu tô aqui com o cos, eu vou pegar... Eu vou usar, gente, pra fazer esse short, esse elástico aqui. Esse elástico, ele tem 4 centímetros de largura. Ó, ele tem 4 centímetros. Se ele tem 4, o tecido que eu cortei, eu cortei aqui com... com 12, porque eu deixei 1 centímetro e meio de sobra aqui, ó. Olha, eu deixei bastante sobra. Acho que eu poderia ter deixado menos, mas eu deixei porque quem tá iniciando, é bom trabalhar com bastante sobra. Bom, então, vamos lá. Aqui tá o... o cos. Ah, eu vou virar pra mim aqui de novo, porque eu vou ensinar vocês como é que mede o elástico, pra saber quanto de elástico aqui coloca, tá? Porque você vai fazer... Obrigada, Solange Rosa, lá no Sobral, no Ceará, Mariana Rocha, em Suzano, Azul, Moni, Blumenau, Santa Catarina, deve estar gelado aí, né? Ok, então vamos lá. O short de elástico, tô com o elástico aqui. Ah, Renata, quanto que eu coloco de elástico? Você vai fazer assim, ó. Passa o elástico em você e puxa, ó, puxa, tipo, tá aqui assim, puxa. Aí você vê, você gosta mais apertado, põe mais apertado. Você gosta mais folgadinho, põe um pouco mais folgadinho. Não põe folgadinho demais, senão não vai franzir nada o seu short, né? Ó, o meu eu não gosto muito apertado, senão divide aqui do lado, fica esquisito. Então, eu gosto assim. Eu vou marcar aqui e cortar. Por que que eu faço assim? Eu poderia falar com você, coloca 10 centímetros menor, coloca 5 centímetros menor. Mas, tem gente que gosta mais soltinho, tem gente que gosta do elástico mais apertado. Então, isso vai variar muito. Então, eu tô ensinando pra você um jeito de você colocar o elástico a gosto do cliente, né? Beijo pra todas as minhas alunas dos meus grupos de costura, costure comigo, meus grupos no WhatsApp. Se quiser participar do meu grupo de costura no WhatsApp, é gratuito. entra na minha página aí que você vai conseguir entrar, participar. No Instagram, arroba Renata Gomes X Underline, ok? Então, vamos lá. Vamos voltar agora. A primeira coisa que você vai fazer é juntar o elástico assim, e aí você vai dar um transpasse de 1 centímetro, ó. Coloca um em cima do outro e dá um transpasse de 1 centímetro. a gente vai passar a costura e vamos fazer a mesma coisa com o tecido. Eu vou acelerar agora um pouquinho, tá ficando tarde. Tem que preparar o jantar. A minha filha tá me ajudando ali. Então, tá tranquilo. Então, vamos aqui. Luísa de Lima, Parnaíba, Ivanei de Lima, chegou aí. Farley Frossar, Petrópolis, bem-vindo, Farley. Muito obrigada por você estar aqui, tá, querido? Ou querida? Ok, todo mundo, gente. Então, vamos lá. Vou voltar para o ponto reto e vou fechar o elástico. Botei aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que agora é um prazer. Ok, fala aí. Bom, então aqui, ó, você vai fazer assim. Um centímetro, leva lá. Eu fiz um vai e vem. Roberta, carpinteiro, Roberta, você chegou agora. Você tá atrasada, Roberta. Olha aqui. Prendeu o elástico. Agora, eu vou prender. Vou costurar o coce. A máquina doméstica, ela dá uma travada se você deixar a linha fora do lugar. Essa máquina aqui. Bom, ok. Fechei. E aí, vou tornar a mexer aqui na imagem porque eu quero mostrar a vocês como é que faz. Isso aqui é uma parte interessante. Maria José Barilari. Tenho dificuldade em passar o modelo no molde básico. Eu ensino a fazer isso, a interpretação de modelo, lá no meu curso. Bom, depois que você fechou o coce, fica assim, tá? Fica um círculo. Aí, você vai pegar o elástico, vai colocar assim e você vai envolver o elástico assim. Eu tô usando tricoline, é uma tricoline bem papelada. Obrigada, Júlia. Júlia Oliveira, de Manaus. Então, pega aqui o elástico, gente, ó, e dobra. E aí, a gente vai passar uma costura aqui, só que essa costura não pode pegar o elástico. Vamos lá. Costura reta. E aí, a gente vai fazendo assim, vai dobrando, coloca assim, encosta, passa o dedo pra você sentir aonde que o elástico tá, ó. Passa o dedo. E costura fora do dedo. Boa noite, Ana Cristina Paulino. Não, quero só que você resolve lá. Não dá tempo, não. Eu tô aqui pensando em jantar, gente, não sei, alguma coisa rápida. Aqui, vamos fazer o short. Aqui, ó, chegou aqui, gente, ó, acabou o elástico, tá vendo? Obrigada, Roberta. Acabou o elástico. Aí, o que você vai fazer? Desce a agulha, suspende, aí você vai puxar, puxar, tá? Puxa. Aí, ó, ajeita aqui de novo. Lá pra trás vai ficar embolado, mas aqui pra frente vai ficar certo. Vai passando a mão. Faz qualquer coisa lá. Aqui, aqui nós vamos gastar mais uns, uns 15 minutos, viu, gente? 15 minutinhos, a gente termina. A minha filha veio aqui reclamar que já tá tarde. Aqui, então vamos lá. Está nada. Daqui a pouco eu respondo vocês aí nos comentários. Ó, chegou assim, torna puxar mais o elástico, ele tá solto aqui dentro, então nada vai prender. Vamos lá. Encontrou? Ó, encontrou você? Vai, olha aí, ó. Aí você vai fazer assim, ó. Coloca a mão assim dentro e vai esticar ele. Regivânia dos Santos. Regivânia é a primeira vez, né, Regivânia? Roberta Maria Gomes está aqui ainda, está assistindo e fazendo janta. A Roberta está fazendo janta. Gente, não tem problema. Continua assistindo e fazendo janta. Um olho na novela, um olho aqui na costura, coloca o fone de ouvido. Faz assim até seu elástico ficar divididinho. Ficou divididinho, você vai pegar alfinete. Deixa eu pegar o alfinete aqui. Quem tem um sabonete assim? Roberta, dá print aí pra mim, por favor. Ok. Maria Pinto, batata frita, bife. Nossa, Maria. O link do curso de acabamento só encaminha pra cartão. Quero pagar com boleto ou transferência. Gilda, eu vou te passar depois o meu número do WhatsApp, aí você faz transferência bancária, tá bom? Não tem problema não. Oi, o pessoal tá falando aí, gente, da minha live especial de acabamento semana que vem. Bom, depois que você dividiu o elástico certinho assim, você vai pegar, vai colocar um alfinete aqui em uma extremidade, um alfinete aqui em outra extremidade. agora eu vou até tirar os comentários que tem pra prestar bastante atenção. Depois eu volto aí e leio vocês. Aqui. Ó, botei um alfinete aqui e um alfinete aqui. Aí você vai colocar um alfinete aqui no meio. Esses alfinetes vão te ajudar, tá? Espera aí que você vai entender. Alfinete aqui. Aí você vira do outro lado e alfinete aqui. Então, isso quer dizer que eu coloquei um alfinete aqui e um alfinete aqui. Um alfinete desse lado, um alfinete desse lado. Então, tem alfinete nas quatro extremidades. Ok? Agora, nós vamos fazer a costura aqui, que é a costura que vai segurar o elástico e essa costura também ela é decorativa. Então, você tem que fazê-la bem certinha. Vamos começar aqui, ó, da costura. Eu vou... Você pode chegar o elástico bem. Encosta aqui, ó, a distância de um pé de máquina. Eu vou dar um zoom agora pra você entender direitinho. Antes de começar aqui, deixa eu dar uma lida aqui nos comentários pra ver se tem alguma dúvida. Raquel, de São Paulo, capital. Regivânia falou que quer aprender a cortar. eu vou passar o zap pra todo mundo que quer entender a respeito do curso e no final aqui, eu tô quase acabando, no final eu vou explicar os cursos que eu tenho, os meus cursos, eles estão super em conta e muita gente tá mudando de vida agora na quarentena fazendo aula fazendo aula comigo. O curso é 60 reais. A Gilda Siqueira respondeu aí. Obrigada, Gilda. Eu vou explicar no final, no final, daqui a pouquinho eu volto aqui no final e explico pra vocês sobre o curso, tá? Deixa eu só finalizar aqui. Bom, então eu comecei aqui da costura, eu vou procurar o alfinete. O alfinete tá aqui, eu vou segurar aqui. sempre faz assim, quatro dedinhos pra cima e um pra baixo. Aí você vem, segura aqui atrás, máquina doméstica tem que ser assim porque ela não aguenta. Aí você estica e costura. Pode soltar, não tem problema. Presta atenção, você só não pode fazer isso, ó, deixar aqui liso e aqui engrunhado. Você tem que deixar tudo engrunhado por igual. Segura no alfinete, segura atrás e vem. Chegou no alfinete, você tira, aí você procura o outro alfinete. Cadê ele? Tá aqui, ó. Aí eu vou fazer assim, né, pra dividir e vou costurando. Pode no meio do caminho parar, não tem problema. Até chegar no outro alfinete. Cuidado, faça com calma essa hora, não faça com pressa porque essa costura ela vai aparecer, então ela não pode ficar torta, não. Chegou no outro alfinete, tira, aí você vai caçar o outro alfinete, segurar e vai. Eu tô usando alfinete aqui, só lembrando o seguinte, tô usando alfinete aqui, mas com o passar do tempo, nem esse alfinete você vai precisar usar. Você vai acostumar, não vai precisar de sumir. Existe uma máquina, ó, aqui eu afastei, não pode, tem que ficar coladinho. Existe uma máquina que chama peça pontadeira de elástico, ela faz isso, mas essa máquina é muito cara e ela é industrial, você consegue fazer em casa sem precisar da máquina. Sempre segura atrás pra você não forçar a sua máquina muito. Pessoal, você que tá chegando aí agora, eu tô vendo que tem quase 900 pessoas ao vivo, eu sou Renata Gomes, essa é a página Ateliê Escola de Moda, eu tô fazendo um short de elástico. Eu vou encontrar as costuras, ó, mira, agora é golpe de vista, encontrou, fez o retrocesso, aí, ó, nossa, Diego, será que o Diego tá aí ainda? Será que a gente chega em mil? Diego tá quase, quase mil. Olha aí, agora eu vou fazer uma outra costura um pouco mais pra baixo, porque, é, nem precisaria, mas pra ficar bonito, né, esteticamente bonito, eu vou fazer uma outra costura aqui, ó, nessa distância, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Quero dizer pra vocês que eu nunca tenho uma aula pra quase mil pessoas, ó, eu tô dando hoje, eu tô muito feliz, muito feliz, deixa eu fazer aqui um negócio pra vocês, ó, coraçãozinho pra vocês, então vamos lá. Quando você tiver costurando, olha, tá fazendo coisa larga, você tem que fixar o seu olhar em alguma coisa, eu tô fixando aqui, ó, aí você vai, é, oh, 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 legal, mais de mil, agora chegamos a mais de mil, gente, obrigada, valeu, muito obrigada, muito feliz, muito feliz mesmo, muito obrigada. bom, mas olha aqui, vamos voltar, é, eu vou dar até um zoom pra vocês pegarem essa ideia aqui, olha, quem tá treinando, que quer fazer uma costura reta, legal, usa a máquina, tá vendo isso aqui, não deixa passar pro lado de cá, nem pro lado de cá, você mantém retinho, que aí você consegue fazer, se dá uma emboladinha, um pouquinho a coisa, não tem problema, que ele vai sumir na hora que embolar, agora você não precisa se preocupar com o alfinete, porque já tá tudo costurado, viu que deu uma enrugadinha, mas não tem problema que na hora que franzir, some, essa costura, ela tem que pegar em cima do elástico, tá, tem que pegar em cima do elástico. Se você tem alguma dúvida a respeito de elástico, pode fazer aí, que daqui a pouco eu vou responder. Aqui você pode passar quantas costuras você quiser, quantas você quiser. Pode passar mais uma, eu não vou passar porque senão vai demorar demais. Tirando as linhas. Mas, no final da conta, olha o elástico como é que fica, olha a qualidade. Ele vai voltando, tá, ele vai voltando, aí você passa com ferro, olha aí como é que fica. Alguns lugares que fica, aí você, quando passar com ferro, fica lisinho, mas olha aqui. agora eu vou aplicar isso no short, tá? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Nossa, muito comentário, não dou conta de ler. Não dou conta de ler, peraí, deixa eu ver. A Iva Felipe, a Neide Vieira, valeu, gente, obrigada, Tânia, Frioli, obrigada, gente, muito obrigada. Essa máquina, Denise, é a Singer Start 1306. Não tá pronta ainda não, daqui a pouco, eu tô lendo aqui os comentários, obrigada, viu, gente, muito feliz. Não tá saindo minha voz? Obrigada, valeu, gente, valeu, valeu, valeu. Depois eu leio todo mundo, eu vou dormir uma hora da madrugada, vendo os comentários de vocês. depois eu leio os comentários todos. Vou voltar aqui pra mesa, pra nossa aula. Ateliê Escola de Moda, você tá vendo agora, aulas de modelagem e costura durante a quarentena, todos os dias. Bom, depois do cos pronto, eu vou aplicar o cos no short. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou começar daqui, ó, do centro das costas. A Zoraia tá perguntando, essa costura decorativa na ponta do tecido pode ser feita antes de colocar o elástico? Ah, pode. Se você quiser fazer aquele efeito de babado, aí daqui pra cá não vai ter elástico, o elástico vai ser só pra baixo. Ó, lindinda, oi, oi pra todo mundo que tá chegando aí. Então, vamos aplicar no short? Eu vou fazer o seguinte, eu começo do centro das costas, e aí eu vou pegar o elástico aqui e vou procurar aonde que tá a costura da emenda, ó, achei aqui, ó, a costura da emenda. E aí você vai colocar a costura da emenda no centro das costas, assim, e aí a gente vai costurar. Eu vou colocar a costura aqui no centro das costas. Coloca, aí agora, você não precisa ficar preocupado com o elástico mais não, porque ele já tá todo costurado aqui, já tá todo certinho. Ah, a Orinda, Renata, eu conheci você das lives do Diego Barbosa, ele te chama lá mesmo, sempre, o Diego Barbosa, professor de moda praia, ele sempre me chama lá, nós somos colegas de trabalho, o Diego é top. Bom, gente, eu vou virar o short do lado da vez que vai ficar mais fácil da gente manusear. Então, vamos lá. Agora, o que você vai fazer? Deixa a agulha aqui dentro, deixa eu dar um zoom aqui, pra vocês entenderem. Olha lá, tá bem, dá pra ver bem nítido. Deixa a agulha dentro, aí você vai fazer o seguinte, o short tá aqui, você vai esticar o cos e pregar. aí você vai fazer a distância de um pé de máquina. Então, o short fica embaixo normal e você estica o cos eu tô devendo mostrar aqui pra vocês o macaquinho infantil, como é que ficou, eu tô terminando ele ainda, falta passar. Vou tirar uma foto bem legal e colocar lá no meu Instagram. sempre que você estiver trabalhando com o short com o elástico na máquina doméstica, sempre segura atrás pra você economizar a sua máquina, tá? Porque essa máquina não aguenta muita coisa não, ela não aguenta batidão pesado, sabe? você segura aqui que a sua máquina vai durar mais tempo. Gente, eu falei que eu ia mostrar tudo, né? Eu tô vendo aqui, ó, eu esqueci de passar o zigue-zague nas laterais do short. Aqui, ó. Eu esqueci de passar, mas é porque a gente tá aqui na live ao vivo e é muita muita tensão. Mas você passa o zigue-zague em tudo, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Se tiver esquecido, volta lá e faz o zigue-zague. Olha, na reta final, tá? Daqui a pouquinho eu leio os comentários. Quem tiver dúvida, vou explicar também a respeito do meu curso, tá, gente? Ó, chegando no final, Uhul! Deu certinho. Aí dá um certo medo, né? Mas deu tudo certo. Não é porque medo... É porque ao vivo, né? Pode dar alguma coisa errada. Bom, terminei de pregar o short. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o zigue-zague. Silvana Carvalhais, você chegou atrasada, hein, Silvana? Ai, ai. Aqui, agora você vai passar o zigue-zague ou o overlock. Eu vou virar aqui do lado certo pra mostrar pra vocês. deixa eu ver lá. Deixa eu mostrar pra vocês o seguinte. Esse short tá enorme porque ele é meu, né? Ai, meu Deus. Ele é meu, eu fiz na minha medida. Bom, deixa eu colocar assim. Ó, depois que você termina de pregar o elástico, ele fica esticado porque você esticou, né? Passou costura, passou um monte de coisa. Aí depois ele vai voltando aos pouquinhos pro lugar. Ele estica e ele volta. Aí você vai fazendo assim e aí quando você passar no ferro, ele vai ficar certinho. Bom, aqui o cos tá certo, né? Um cos simples. O bolso tá aqui do lado. O que que falta nesse short? Falta fazer a barra aqui e o zigue-zague aqui dentro. Mas eu vou virar agora pra mim e vou mostrar pra vocês o meu rostinho porque eu vou fazer algumas explicações a respeito desse desse short e vou falar pra vocês também que estão perguntando aí vou tirar as dúvidas de todo mundo. A imagem tá torta? Deixa eu virar aqui. Beleza. Gente, eu sou Renata Gomes. Esse é o Ateliê Escola de Moda. Você está assistindo a uma aula ao vivo durante a quarentena. Todos os dias eu tô fazendo live de segunda a sexta ou quatro ou sete horas da noite. Se você tá me vendo hoje pela primeira vez, gostou, achou interessante, então eu te convido a estar aqui comigo todos os dias pra aprender um pouco mais sobre modelagem e também costura, ok? Eu tenho um curso online de modelagem para iniciantes. É um curso simplificado. A modelagem muita gente tem medo, tem medo de cortar a roupa, tem medo de estragar o tecido, mas eu faço uma modelagem diferente, uma modelagem simplificada pra você ter uma ideia eu dou aula pra pessoas que mal sabem ler e escrever. Elas conseguem aprender porque existem várias formas de você fazer as coisas e eu explico assim bem simplesinho, são videoaulas, o meu curso ele tá dentro da plataforma Hotmart. Então se você achou interessante, quer aprender também comigo, coloca nos comentários Renata, eu quero o seu curso de modelagem. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.